eu lamento surpresa e aí galera faz um tempinho né desde a última customização tempinho de leve pô nada demais não mas é voltamos com essas séries de customizations e hoje teremos arma queen sabe por que que eu fiz variante tão inútil como tarma queen porque o da matéu é uma bosta é eu não sei se você percebeu mas a matéu fez sim tarma e é a maior bosta que eu já vi na minha vida é só uma com normal com uma bola preta em vez do raio esquerdo direito agora que eu como fiz essa incrível customização que é muito melhor eu fiz tudo que a matéu deveria ter feito eu mudei a expressão e o raio é mil vezes melhor e agora essa mancha essa mancha é idêntica do filme sabe por que porque eu olhei o filme diferente da matéu se deve estar se perguntando o que que eu usei para fazer tal customização impossível simples pedaço de papel ai tirando esses detalhes extras uma queen é basicamente tudo igual eu não mudei quase nada nele não eu não mudei nada nele não então é só isso para acabar esse vídeo para que não seja um final sem graça 20 reais o lanche do bk que putaria que é até que eu iria comparar ele com uma coisa do hornet só que ele tá lá no quarto eu tô com preguiça de pegar esse vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado e se gostou dá like por favor que eu tô meio pobre preciso de dinheiro porque senão não vai ter um boxing de natal então é agora esqueci o que eu ia falar lembrei eu faço tudo o que a matel faz porém dez vezes melhor ca tchau sem raio e aí eu 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 eu